Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Átila Ribeiro, eu quero passar pra você nesse momento, pra que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, porque nós vamos começar a partir de hoje uma sequência de vídeos concernente a matéria da escatologia bíblica dentro da visão pré-tribulacionista, que você possa ser edificado e abençoado por esses vídeos. Você que é aí amante das escrituras sagradas, gosta da matéria da escatologia, eu tenho certeza que vai ser bênção pra você. Meus queridos irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar a respeito da importância da doutrina da escatologia, a importância de se estudar a escatologia bíblica. Se tirarmos a escatologia da bíblia, algumas passagens vão se tornar, entre aspas, sem sentido. Por exemplo, a bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, versos 21, 22 e 23, que um homem chamado Enoque, Enoque na sua totalidade, se você ler esse texto, vai ver que ele andou com Deus 365 anos. A bíblia vai dizer que esse Enoque gerou um filho chamado Matusalém, o homem que mais viveu na bíblia no antigo testamento. O que me acrescentaria saber que Enoque andou com Deus 365 anos, saber que ele gerou um filho que viveu muito tempo, o homem que mais viveu na bíblia, pouca coisa me acrescentaria se esse texto não estivesse tendo uma mensagem aplicativa pra nós hoje. dentro de uma tipologia, nós podemos perceber que Enoque é um tipo da igreja que anda com Deus 365 dias no ano, gera filhos que vivem muito, ou seja, vivem pra eternidade. Enoque é um tipo da igreja. Além disso, Hebreus capítulo 11, versos 5, diz que Enoque andou com Deus pela fé. Nós andamos com Deus também pela fé. Além disso, a bíblia diz em Judas verso 14, que destes profetizou também Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então Enoque é um tipo da igreja que anda com Deus todos os dias do ano, gera filhos que vivem pra eternidade, filhos espirituais, e profetiza, fala a respeito da vida de Cristo. Olha que texto maravilhoso dentro dessa visão. Além desse texto, nós temos outro texto, Gênesis capítulo 24. O texto bíblico diz que Abraão vai enviar o seu servo Eliezer. Na verdade, o texto não diz que é Eliezer. Nós só sabemos que é Eliezer por causa de Gênesis capítulo 15. Mas se você ler todos os versículos de Gênesis capítulo 24, não aparece o nome de Eliezer no texto. Não aparece. Mas nós sabemos que é ele por causa de Gênesis 15. Já é uma coordenada. A Bíblia diz que ele envia esse servo pra buscar uma noiva para o seu filho Isaac. São quatro personagens nesse texto. O que me acrescentaria ler esse texto e saber que Abraão mandou o servo a buscar uma noiva para o seu filho Isaac? Pouca coisa me acrescentaria. Mas olhando para esse texto, dentro de uma tipologia bíblica, nós temos aqui Abraão é um tipo de Deus, Eliezer um tipo do Espírito Santo, Isaac um tipo de Cristo e Rebeca um tipo da igreja. O texto diz que quando Eliezer sai, o nome dele não aparece. O fato de ele não ter o seu nome inserido no texto é porque Eliezer representa o Espírito Santo. E a função do Espírito Santo não é falar de si mesmo, não é aparecer. É glorificar a Cristo. João capítulo 16, versos 13 e 14, Jesus disse isso. Quando Ele vier, me glorificará. Não falará de si mesmo, mas anunciará o que há de vir. É um tipo do Espírito Santo. Eu me lembro que eu estava dando aula de paracletologia um dia, doutrina do Espírito Santo. Estava no nosso seminário, dando aula de paracletologia. E uma de nossas alunas, muito inteligente, muito conhecedora, bióloga, e ela perguntou, professor, quais são as características, ou o que é ser cheiro do Espírito Santo? Ela perguntou, é falar em línguas estranhas? Eu digo, nós somos pentecostais e cremos nesses fatos. Porém, essa não é a maior evidência, a maior característica do que ser cheiro do Espírito Santo. Existem muitas características, existem muitos textos bíblicos que nos dão ali as coordenadas de o que é ser cheiro do Espírito Santo. Mas eu vou lhe falar duas, eu disse pra ela, vou lhe falar duas características do que é ser cheiro do Espírito Santo. Está revelado no nome do Espírito Santo. A palavra Espírito Santo no hebraico é huar hakodesh, no grego pneumatum, ragios, pneumatum, ragios. A palavra huar e pneumatum, huar no hebraico e pneumatum no grego, é o não visto, vento, sopo, ou o não visto. Ou seja, aquele que não aparece. A primeira característica de quem é cheiro do Espírito Santo é humildade. Ele não quer aparecer. Eu me lembro que nesse dia eu olhei pra ela e falei bem assim, vocês estão vendo esse ventilador? Está girando aqui? Ela disse, tô. Todos os alunos, vocês estão vendo? Ele disse, tô. Esse vento que sai dele, vocês estão vendo o vento? Todo mundo, não, não estamos vendo o vento. Eu falei, essa é a graça do Espírito Santo. Ele não aparece. Esse vento do ventilador, vocês não estão vendo ele, mas eu estou sentindo ele aqui, ele está refrescando aqui a nossa sala. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma obra, mas ele não aparece. Quem aparece nessa obra? Cristo. Primeira característica de quem é cheiro do Espírito Santo. Humildade. Ele não quer aparecer. Ele não quer falar pra se mostrar. Não, ele quer fazer com que a sua vida glorifique a Cristo. Primeira característica. Segunda característica está o sobrenome, entre aspas, santo. A palavra santo no hebraico ha-kodesh, que é o, santo, ou kodesh, kadosh, santo. E no grego hagios, ou seja, separado. Aquele que separa-se. Então quem é cheiro do Espírito Santo, ele vive uma vida separada do pecado. Ok? Aí eu disse pra ela sobre as características. Voltando ao texto, o texto diz que ele é zer, não aparece o nome dele. É um tipo do Espírito Santo. Além desse fato, o texto diz que ele é zer, quando vai até Rebeca, ele vai levar dez camelos. Ele monta em um camelo, sobram quantos? Nove. Esses nove camelos representam os nove dons espirituais que o Espírito Santo concedeu à igreja. Esses nove dons espirituais estão lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 11. Embora não tenha só os dons espirituais, tem várias categorias de dons, os dons de serviço, os dons ministeriais. Mas esses nove aqui são os nove dons espirituais. E o interessante é que muitos pensam que os nove dons espirituais que o Espírito Santo deu à igreja, muitos pensam que é pra Deus honrar o pregador, que é pra o povo, a igreja ser bonitinha, ser adornada, chamar atenção. Não. Os dons espirituais são o presente do Espírito Santo pra igreja, que ela vai ser armada com os dons espirituais. São armas de guerra pra igreja. Ok? Esses dons espirituais dividem-se em três partes. Os dons dos olhos, da mão e da boca da igreja. Se você vê, por exemplo, na mão da igreja está a fé sobrenatural, os dons de curar, no plural, o dom de maravilhas, nos olhos da igreja está a palavra da ciência, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, no plural. Na boca da igreja está a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Ou seja, a mão da igreja está armada, os olhos da igreja estão armados e a boca da igreja está armada. Por quê? Porque a igreja, cheia do Espírito Santo, é o único povo nessa terra que consegue fazer o que ninguém consegue fazer, ver o que ninguém consegue ver e falar o que ninguém consegue ou pode falar. Olha que coisa interessante aí, por sinal de espiritual no texto, por sinal aí pra que você seja edificado. Voltando ainda ao texto, o texto vai dizer que Rebeca, quando ele vai chegar até Rebeca, ela está na fonte ali, tirando água, trabalhando pro seu pai, vai alimentar os seus camelos. Rebeca é um tipo da igreja. O texto diz em Gênesis 24, 16, que ela é virgem e que ela vai descer a fonte, ou seja, vai trabalhar pro seu pai. A virgindade de Rebeca representa a virgindade espiritual da igreja. Em Cântico dos Cânticos, o noivo disse pra noiva, tu és jardim fechado, fonte selada. Representa a virgindade espiritual. A incontaminação da igreja com doutrinas errôneas, com coisas do mundo, representa a pureza da igreja. Ela trabalhando pro seu pai, representa que o Espírito Santo vai levar pra Cristo uma noiva que trabalha pro pai nessa terra. Pegou aí? Não podemos viver ociosos. Temos que trabalhar pra Cristo nessa terra, pro nome dele ser glorificado. Ok? Isaac é um tipo de Cristo. E Abraão, um tipo de Deus. Vê o que é interessante? Quando ele vai trazê-la até Isaac, representa ali o encontro da noiva com o noivo. Olha que coisa interessante dentro desse texto, entre outras coisas que podemos ver no texto também. Outro texto interessante, Gênesis capítulo 41, verso 45, diz que José vai se casar com Azenate, ou Azenate, no texto. Nessa época, José tinha sido rejeitado pelos seus irmãos. E quando ele casa com Azenate, os sete anos de fome no Egito ainda iam vir, ou seja, representa Cristo casando-se com a igreja, quando ele estava rejeitado pelos seus irmãos, antes, seus irmãos judeus, antes dos sete anos de tripulação que vai vir nessa terra. É uma tipologia. Que coisa interessante. Agora, existem textos do Novo Testamento que nós podemos olhar com a visão escatológica pra eles e tirarmos lições surpreendentes. Por exemplo, Mateus capítulo 14, versos do 22 ao 32, retrata aquele incêndio quando Cristo vai subir ao monte pra orar, os discípulos vai estar indo no meio do mar da Galiléia, lá do Jeresaréia, o mar de Tiberídez, Jesus vai enviar eles, e na quarta vigília da noite, a tempestade está cerrada no barco, o barco açoitado pelas ondas, aí Cristo desce do monte, andando por cima das águas, Pedro vai de encontro a ele por chamado de Jesus, depois Jesus entra com Pedro no barco, a tempestade cessa. Nós podemos olhar esse texto da seguinte forma, Cristo indo pro monte representa Cristo acendendo-se ao céu. Os discípulos indo para o meio do mar, ou do lago, da Galiléia, do mar de Jeresaréia, do mar de Tiberídez, representam a igreja no meio da multidão. A tempestade se levantando contra o barco dos discípulos representa as dores de parto, o período antes da tribulação, que vai ter muita dificuldade pra igreja ir, mas ela vai no poder do Espírito Santo. Aí quando aquela tempestade aperta, Cristo volta e espera em cima da água, em cima das águas. Aí Pedro vai de encontro com Jesus, representa o arrebatamento da igreja. Pedro vem, os outros não vêm, mas Pedro vem no meio daquela tempestade, Pedro vem. Depois, quando eles voltam pro barco, a tempestade cessa-se. Quando ele bota o pé no barco, aí que para a tempestade. Representa as duas fases da segunda vinda de Cristo. O rapto, Pedro vindo até Jesus, arrebatamento. E a revelação, Cristo voltando com Pedro, ou seja, voltando com a igreja depois da tribulação. Olha que texto interessante. O texto diz que Pedro vai em encontro Jesus, arrebatamento. Quando ele volta, revelação, volta com Cristo para o barco. Mais um texto interessante dentro da visão escatológica, Mateus capítulo 17, a transfiguração de Jesus. O texto diz que Jesus vai para o monte com mais três de seus amigos, seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E o texto vai dizer que aparecem duas figuras ali, Elias e Moisés. Naturalmente falando ali, Moisés representa a lei e Elias os profetas. Mas numa visão escatológica, esse texto retrata o milênio, lá embaixo do monte, uma multidão precisando de algo ser solucionado, que era a cura daquele jovem lunático, que os outros discípulos que ficaram não puderam expulsar, não puderam curar. Lá no monte está Cristo, Elias e Moisés e os discípulos. Os discípulos representam aqueles que estão com corpos naturais. Os, Elias e Moisés, representam a igreja arrebatada, ou seja, a igreja com o corpo glorificado. Moisés, aqueles que morreram em Cristo. Para quem acredita que Moisés morreu, vou fazer um vídeo aqui uns dias sobre isso daqui. Elias representa aqueles que vão ser arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, diz isso. Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. A igreja no milênio, ok? A multidão lá embaixo representa as nações que estarão sendo governadas pela igreja no milênio, ok? Olha que texto maravilhoso aí, para nós entendermos uma visão escatológica. Em suma, a escatologia nos mostra também que o nosso trabalho será recompensado pelo Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 51 até 58, está escrito aqui, que nos diga o mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado e a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo também diz da recompensa do nosso trabalho, na segunda carta de morte, capítulo 7, capítulo 4, do 7 ao 8, Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Essa recompensa é pra mim e pra você. A mensagem escatológica também é uma mensagem de esperança e consolo. Paulo vai dizer isso em 1ª Testemunicência, capítulo 4, do 13 ao 18, ele está dizendo, irmãos, consolai-vos uns aos outros, acerca daqueles que morrem, acerca daqueles que dormem, consolai-vos, não vos entristeça, não perca a vossa esperança. Então a mensagem escatológica é uma mensagem de esperança. Quantos estão tristes porque perderam entes queridos aí cristãos, mas nós nos encontraremos com eles naquele grande dia do arrebatamento da igreja. E pra gente concluir sobre a importância da matéria escatológica, a mensagem escatológica também é uma mensagem evangelística. Eu me lembro que um dia eu estava pregando, na verdade eu estava dando um seminário sobre escatologia no Rio de Janeiro, e tinha um casal de missionário, e eles, muito simples, me ouviram antes de eu pregar, eles falaram assim, ó, tem um negócio de teologia aí, escatologia, eu quero saber escatologia, não, aquela simplicidade, né, o qual eu respeito muito, mas a gente tá com aquela simplicidade, meu negócio é ganhar armas pra Jesus, não é uma escatologia pra lá, a simplicidade deles. Aí eu me lembro que, no final, conversando com eles, eu disse, pois a mensagem escatológica é uma mensagem evangelística, porque a mensagem escatológica trata também dos dois maiores mentos do homem, a morte e o inferno. Todo homem tem medo de morrer, por mais macho que ele seja, por mais bom que ele seja, tem medo da morte e do inferno. Mas o povo de Deus, através da mensagem escatológica, sabe que nós cristãos estamos no lucro ao morrermos, porque encontraremos com Cristo. E sobre o inferno, nós sabemos pra onde iremos. Então está aí a importância da mensagem escatológica. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado pra glória de Deus, viu? Que Deus lhes abençoe copiosamente. Baruch Hashem, lhe retraute.